Nas Filipinas já são seis os mortos depois da passagem de um tufão. Várias cidades da região central do país foram devastadas. Ventos de até 180 quilômetros por hora viraram carros, arrancaram árvores e destruíram casas. Cerca de 380 mil pessoas estão desabrigadas. O fornecimento de energia elétrica também foi afetado e centenas de voos tiveram que ser cancelados.